Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos aqui por dentro do bosque, aqui na cidade de Maracás, cidade do sudoeste do estado da Bahia, vamos mostrar aqui o microfone aqui, pega sem fio e pega com fio também, porque ele pega também pelo bluetooth, aqui vou mostrar eu aqui, aqui vou sentar um pouquinho e encostar aqui nessa árvore, aqui em Maracás na cidade do sudoeste do estado da Bahia, a capital das flores e da nascente do rio Jiquiriçá. Vamos entrar aqui por dentro do bosque para mostrar essas lindas paisais, essas lindas paisais, aqui na cidade de Maracás, cidade do sudoeste do estado da Bahia. Aqui com uma câmera, eu sou o repórter cinegrafista, não tenho quem acompanha a câmera, aí eu deixo o celular e saio com o microfone na mão, para mostrar que essas lindas paisagens é bem pintoresca, bem boa. Aqui eu vou fazer umas imagens de enxerto, virando a câmera nos 360 graus, 360 graus é aqui ó, aí ó, um, ó, dois, ó, três, ó, ó, quatro, é aqui, os 360 graus é assim, virando a câmera para todos os lados, para focalizar os quatro cantos dessa mata atlântica. Essa linda mata atlântica, ela está situada em Maracás, Maracás é uma cidade do sudoeste do estado da Bahia, Maracás é a cidade, uma das cidades, a segunda cidade fria do estado da Bahia, tem conquista e essa, essa é a segunda cidade fria no inverno, faz muito frio aqui. Aqui tem muita fruta, muita verdura, muitas paisagens, muitas plantas de todas as espécies, tem orquídea, tem lírio, tem lírio do vale, tem também outras plantas, rosa, tem margarida, tudo isso. Todas as plantas tem aqui, na cidade de Maracás, Maracás é a capital das flores, é a capital das flores, meus amigos, meus amigos turistas e minhas amigas turistas, Maracás é a cidade, a capital das flores, e a capital também da nascente dos rios de Criçá, aqui nasce o rio de Criçá. Aqui para você ver, eu vou mostrar umas partes da nascente dos rios de Criçá para vocês verem aí, olha aqui. Olha a nascente aí, olha a nascente do rio de Criçá, olha, água limpinha, cristalina, boa de beber, olha aí. Ela nasce limpinha daí, olha, olha aí, o rio de Criçá, aí sai de dentro desse bueiro, olha o bueiro aqui dentro, que sai a água, ó, sai de dentro do bueiro, ó, olha lá. Daqui vocês, vocês vêem todas essas paisagens lindas, que vocês podem observar e ver que aqui em Maracás é um lugar muito bonito, muito lindo, olha aí, ó, eu vou pegar daqui, ó, olha lá, ó, olha que lindo é Maracás, olha que lindas as paisagens. É bem pintoresca essa cidade, essas paisagens, bem lindas, maravilhosas, a cidade de Maracás. Maracás, a capital das flores e da nascente do rio de Criçá. Esse rio de Criçá, ele atravessa umas partes da Bahia, lá por lado de Laje, ele passa em Laje. É o mesmo rio que passa em Laje, Laje, aí, vou pertinho de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, passa pertinho lá, olha. É o mesmo rio, é o rio de Criçá. Tem a cachoeira também do de Criçá. Eu fui lá na cachoeira do de Criçá, conheço lá a cachoeira do de Criçá. Hoje eu tive a oportunidade de vir em Maracás, daqui eu vou para Pé-de-Serra. Quando eu voltar de Pé-de-Serra, vou passar em Laje do Itabocal e tiro o sul. E aí, no entroncamento de Aguacuara, para logo ir para Jiquié. Oswaldo Soares de Souza, de Maracás, a capital das flores e da nascente do rio de Criçá, para o VN Notícias. Ative o sino e escreva no meu canal Tudo O Que. Ative o sino e escreva no meu canal.